Banhos em gatos. Dar ou não dar banho nos gatos? Ah, essa pergunta é muito importante para todos os tutores de gatos. Muitos tutores querem manter os seus bichanos limpos e higienizados e acreditam que o banho de língua do bichano não é suficiente para manter o gato limpo. Algumas vezes o banho pode ser benéfico para os gatos, mas nem sempre. Bem, se o seu gato sai na rua e depois quer se deitar na sua cama, é claro que você vai preferir dar banho nele. Mas se o seu bichano não sai de casa será mesmo que é uma boa opção. Não estamos aqui tratando dos banhos por indicação veterinária. Apenas dos banhos que nós tutores decidimos que os bichanos têm que tomar. Na natureza os gatos não tomam banhos além dos seus tradicionais banhos de língua. No entanto, quando domesticamos esses bichanos, além de aumentar a sua expectativa de vida, também retiramos o comportamento normal de retirada de pelos que ocorria naturalmente. O que faz com que os gatos retirem a maioria dos seus pelos com a língua? Isso pode ser perigoso e causar vários problemas gástricos. Ok, você decidiu não dar banho no seu gato. Bem, se o seu bichano não sai na rua essa é uma excelente opção. Mas você precisa compreender que deve ter muita atenção com a escovação. Neste caso até mesmo os bichanos de pelo curto devem ser muito bem escovados. E não vá pensando que são escovações semanais. Caso seja essa a sua escolha, você precisa escovar todos os dias o seu bichano. Ah, você acha muito trabalho e decidiu que vai dar banho no seu bichano. Tudo bem, mas se você fez essa opção deve compreender que o seu gato não deve tomar mais de um banho por mês. Ele precisa dos óleos naturais no seu pelo. Não é porque você dá banho no bichano uma vez por mês que pode descuidar da escovação. Os gatos precisam ser escovados e a frequência, nesse caso, pode variar conforme o tamanho e tipo de pelo. Caso você dê banho pode seguir as orientações da escovação da raça específica do seu bichano. Como regra geral, gatos de pelo curto uma vez por semana e gatos de pelo longo duas vezes por semana. O maior problema dos banhos nos bichanos não são os banhos, somos nós tutores. Pois é, o seu gato não gosta de perfume, ele se esforça muito para se manter sem cheiro. O seu bichano passa um terço do seu dia acordado só se lambendo para tentar controlar isso. Nada de xampus cheirosos e colônias no final do banho. Também nada de lacinhos e gravatinhas. Gatos são gatos. Eles não gostam de nada neles. Respeite o seu bichano. Bom, agora você precisa saber como dar banho no seu gato. O ditado já diz, devagar se vai ao longe. E com os gatos é exatamente assim. Procure um período de tempo que você possa dispor de algumas horas com o seu bichano. Você vai precisar de uma bacia grande ou pia. Procure utilizar água morna. Alguns gostam de ficar deitados na água morna. Utilize sempre shampoo próprio para gato e de preferência sem cheiro. Não molhe os ouvidos. Você pode proteger com algodão. Não mergulhe a cabeça dele na água. Preste atenção aos olhos. Cuidado com arranhões. Eles não está sendo mal. Só não está gostando do que você está fazendo. Então pare e recomece sempre com calma e carinho. Enxague completamente o produto do seu bichano para que não fique nada no pelo e pele dele. Até porque sabemos que ele vai se lamber. Após o banho você deve secar o bichano. O secador de cabelos não é indicado. Ele faz muito barulho e o seu gato vai se irritar. Utilize uma toalha de alta absorção e vá secando o seu gato. Você também deve escovar para desembaraçar os pelos dele. É um processo bem trabalhoso, mas com o tempo vai ficando mais fácil. Quando o gato é acostumado desde filhote as coisas podem ser um pouco mais fáceis. Caso você não tenha tempo pode levar o bichano para o pet shop, mas observe o comportamento dos funcionários. Se eles vão deixar o bichano muito perfumado e cheios de lacinhos, nunca é uma boa indicação para o seu bichano. Sim, é bem comum isso acontecer, mas isso é porque eles querem agradar aos tutores e não estão se preocupando com o seu gato. Independente da sua escolha, respeite o seu bichano e a natureza dele. Se não for dar banho, fique muito atento à escovação. Se for dar banho, não perfume o bichano. Compartilhe essa informação e vamos ter bichanos mais felizes.